Olá amigos, tudo bem com vocês? Amigos, nesse vídeo eu vou estar mostrando o que você não deve fazer maneira de passar madeira numa plana invertida ou numa plana desempenadeira que pode acontecer um acidente muito grave então nesse vídeo nós vamos fazer uma ferramentinha com esse resto de madeira para evitar esse tipo de problema você não passar muito próximo da lâmina com a mão que isso é muito perigoso então eu vou usar essas sobras de madeira vamos fazer uma ferramentinha muito bacana acompanha o vídeo aí vocês viram que eu manusei a plana eléctrica desligada mas toda segurança é muito importante não podemos vacilar né então vamos lá, vamos começar lixando essa peça eu vou usar esse disco de corte para arredondar os cantos para dar um aspecto melhor para a ferramenta, para não ficar muito grosseira embora não vou dar muito acabamento não vou só arredondar mesmo os cantos eu gosto da funcionalidade não sei se é uma ferramenta muito bonita não, vamos lá eu vou fazer uma marcação recuando aqui um centímetro e meio para ficar mais fácil para empurrar a madeira mas essa medida é o que vocês quiserem eu achei, para mim ficou bom um centímetro e meio até o final ali aí vocês veem aí o que for melhor para vocês fica mais fácil então, vamos lá Aqui eu deixei o paquímetro com 301,5 litros, fazendo a marcação, porque eu vou usar uma broca forte, né, de 35 milímetros, para fazer um rasgo aí. Essa é a medida que eu achei bom, para ficar confortável, não ficar com os dedos muito prensados, mas aí também é opcional. Pode fazer com o tamanho da broca que vocês quiserem. Para mim, 35 minutos ficou muito bom, eu deixei, ficou bacana. E aí E aí E aí Aqui eu vou só tirar as rebabas do corte da tico-tico, não vou dar muito acabamento, igual falei para vocês, não. E não é necessidade, né. Às vezes que é uma peça simples, muito fácil de fazer, eu vejo que tem vários canais no YouTube que fazem, conhecido também como Empurra Pau. Porque eu vejo muita gente usando a planinha, aquela planinha desempenadeira com as mãos livres, só empurrando a madeira, eu acho que ele é muito perigoso, eu não teria coragem. Então, como eu uso essa planinha invertida, vou fazer uma ferramenta daquela para ficar mais fácil, para não aproximar muito a mão da lâmina. Se acontecer um acidente, né, isso é claro. Eu acho que segurança e a mão da gente, eu tenho só duas, né. Passar a mão na planinha dessa não deve ser bacana, não. Então, é só uma dica mesmo, quem quiser copiar, copia, quem acha que é desnecessário também, não tem problema. Eu só deixei aqui, para ver que é possível uma ação simples, fácil, né, para evitar um problema maior, tá. O vídeo de hoje mesmo, pessoal, então é só isso mesmo, é só para segurança mesmo, tá. Então, quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal se achou interessante, tá. Aqui o canal é de artesanato, né, simples, ferramentas caseiras, dicas de ferramenta, ajude o canal a crescer, nós estamos com um pouco mais de 3 mil inscritos. E eu vou deixar o link do vídeo, da planinha invertida, é um vídeo simples que eu fiz, tá, no card final aí. E um muitíssimo obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.